Obrigado. Bom, vamos falar com o técnico Kleber Gaúcho, após a derrota do Mack para a equipe do Red Bull Bragantino. Kleber, a gente percebe pelos números do Marília, em 13 jogos, apenas 4 vitórias, 1 contra um time do G8. Acredito que quando você fez a montagem do elenco, com o investimento que o Marília fez para a competição, acredito eu que você não esperava chegar nesse momento da competição, numa situação até um pouco delicada da maneira que está. Eu queria que você fizesse uma avaliação de tudo que o time fez até aqui, realmente o que na sua opinião não deu certo para que hoje, de repente, o Marília pudesse já estar classificado e de repente até usando essas duas últimas rodadas para poder rodar um pouco mais o elenco e preparar o time para o mata-mata. É, o nosso momento, logicamente, que nós não esperávamos nos colocarmos nessa situação de dificuldade, faltando duas rodadas para essa fase da competição, mas a gente já com experiência sabe que o futebol não é uma ciência exata, então, dentro disso, a gente sabe das dificuldades que podem acontecer e que aconteceram, fazendo uma análise dentro daquilo que nós fizemos na competição, nós entendemos que, como vocês todos sabem, deixamos escapar muitas vitórias contra equipes que poderíamos ter pontuado e feito os três pontos e não o resultado de empate, onde houveram muitos nessa competição, e isso com certeza nos dificultou nessa situação de nós estarmos melhores na tabela. em muitos desses resultados nós tivemos um volume maior, fomos melhores do que o adversário jogando, porém, isso não é o principal, para que você consiga ter êxito, o principal é fazer o gol, é botar a bola para dentro, não tomar o gol, e isso fez com que nos atrapalhássemos nessa situação da competição, momentaneamente, até agora na 13ª rodada, mas nós somos uma equipe aqui em que nós confiamos nos nossos atletas, sabemos do potencial de cada um, acreditamos nisso e dependemos apenas das nossas forças para obtermos a nossa classificação. Como eu não tive a oportunidade de fazer a pergunta logo após o acontecido, eu queria que você falasse um pouco em relação às dispensas ainda do Danilo, do Túlio, e principalmente do Michel Borges, que eu pelo menos tive a informação de que você não teria concordado com essas dispensas, mas eu queria ouvir, obviamente, a sua versão para saber se de fato foi também um pedido seu, foi uma atitude da diretoria, principalmente em relação ao Michel Borges, que eu me lembro logo na pré-temporada que você fez um esforço muito grande para a vinda dele, estava em Portugal, não foi uma contratação fácil, que eu me lembre na ocasião, e se foi, não, foi uma decisão minha, se a decisão foi pela questão técnica ou algum outro motivo, de repente, por disciplina. A decisão na realidade foi em conjunto, eu acredito que até a diretoria já passou para você isso, pelo que me consta, parece que você fez essa pergunta para a nossa diretoria e eles te colocaram que foi uma decisão em conjunto entre diretoria e comissão técnica. E das dispensas, então, teve a sua anuência e foi para uma questão técnica, é isso? Todo mundo sabia em relação ao que era ajustado aqui, até mesmo porque comissão técnica, diretoria, nós estamos aqui em contato diário, permanente, conversando, tentando ajustar, fazendo as melhorias, dentro daquilo que a gente entende. Então, foi uma situação entre as duas partes, nós chegamos a um consenso que precisava de alguma situação em relação a esse tipo de situação em que se criou, e houve um consenso aqui entre as duas partes, comissão técnica e diretoria, para a gente dar sequência na competição da melhor maneira possível. Uma outra questão, a minha última pergunta, então, Kleber, é claro que o time ainda não está classificado matematicamente, mas já está no mercado em busca de reforços, até alguns nomes, que a gente até trouxe e foram para clubes da Série 2, eu queria saber como é que está essa movimentação de vocês, e principalmente a questão da dificuldade, que volta até numa situação que você citou na pré-temporada, às vezes o jogador quer vir, o clube às vezes não libera, às vezes o empresário não quer liberar para jogar numa Série 3, como é que vocês estão encontrando essas dificuldades também no mercado para poder contratar para uma eventual classificação para a segunda fase? Na realidade não mudou em nada, a diretoria continua fazendo os seus esforços da melhor maneira possível, mantendo o contato, nós acreditamos na nossa classificação, lógico que a gente tem que fazer valer isso dentro do campo, e vamos nos doar 100% para que isso aconteça, e a diretoria está fazendo a parte dela, está honrando os compromissos, está buscando esses possíveis reforços que possam vir nos ajudar numa sequência, e a realidade é que ela não mudou muito das outras vezes, ou seja, a divisão nos coloca no maior empecilho nesse momento, porque por aquilo que a gente tem conversado e tem entrado em contato, geralmente o atleta prefere sair já para uma outra situação, até de dar uma continuidade no trabalho em outra equipe de Série D, enfim, do que vir para uma atriz do Paulista, talvez eles se sintam, não só eles, mas os agentes também, sintam que de repente pode desvalorizar o atleta, onde a gente sabe que não é nada disso, é muito pelo contrário, as três séries do Campeonato Paulista, e vamos falar mais especificamente a Série A2, a A3, é uma vitrine muito grande para todo atleta, e eles têm que ter essa consciência, mas infelizmente nem todos pensam dessa maneira, mas a gente continua ainda tendo essa dificuldade muito em relação hoje da série em que o Marília se encontra, tenho certeza que se o Marília estivesse, a gente está tentando sair desse calvário aí, para que futuramente o Marília possa ter mais êxitos nessas negociações, porque o maior empecilho hoje, infelizmente, não é nem parte financeira, o maior entrado, e talvez aí seria a própria divisão na qual nós estamos disputando. O André Vitor, setorista do portal Tudo Sobre Paulista, falou, boa tarde, Kleber, olhando para os três últimos jogos, que o time somou apenas um ponto, o primeiro gol do São Caetano saiu antes dos cinco minutos do primeiro tempo, do Bragantino ontem com três minutos, e contra o São Bernardo, o Felipe Costa salvou uma chance clara no segundo minuto de partida. O que a comissão e o time podem fazer para combater essa desatenção nos minutos iniciais das duas partidas que restam? É coincidência ou existe nervosismo no começo dos jogos? Eu não acredito em nervosismo, eu acredito muito mais em foco, em atenção, foi uma situação em que nós já conversamos com os atletas relacionados a isso, porque nos jogos anteriores, se não me falha a memória, teve jogo, acho que o nosso jogo contra, nós fizemos um gol logo no início também, o jogo, acho que foi, não, não, mas jogo em casa aqui, que o João Lucas cobrou a falta daqui, que também estava no desportivo, então assim, a gente vinha não tendo esses problemas aí, relacionados nesse sentido, e logicamente o que nos preocupou foi pauta de conversas, vídeos com os atletas relacionados, relacionados justamente para essa, essa nossa, ter mais foco no início do jogo, porque aconteceu realmente, nesses últimos jogos aí, onde voltou, infelizmente, acontecer de novo no início, e isso não está relacionado também somente à situação de atenção, muitas vezes é a situação de confronto também, e que foi o que aconteceu em duas dessas situações aí, então nós temos que ser mais fortes nos nossos confrontos individuais, nós temos que ter mais, ser mais assertivo, no sentido de fazer com que o adversário sinta um pouco mais o peso, de cada um dos jogadores, ou seja, a gente sempre fala aqui, para muitas vezes, a gente usar mais o contato físico, o corpo, e não querer tirar a bola muito limpa, jogar só na técnica, que essa divisão, muitas vezes, ela não te dá essa possibilidade, é necessário, em algumas situações, ser mais viril, e o viril não é a situação de ser, ser violento, é muito pelo contrário, é usar mais a capacidade física que nós temos, os nossos atletas, nos confrontos, para que a gente não, não perca essa situação, e acabe deixando os adversários, ter uma facilidade a mais, de chegar no nosso gol, que foi o que realmente, nós debatemos aí, nesses últimos dois dias, para que a gente consiga ser uma equipe, que tem um pouco mais, de entrega nesse sentido, para que a gente dificulte as equipes adversárias, e nos torne uma equipe mais competitiva, dentro da série que nós estamos. Bom, vamos falar com o centroavante, Rafael Macena, Macena, queria que você explicasse, a situação do time, o Marília, nessa reta final de primeira fase, ainda não está classificado, três jogos sem vencer, sendo que um deles, um empate, que você acabou marcando os dois gols, e salvando o time de uma derrota, que para muitos, já era considerada como certa, mas o Marília, que chega nessa reta final, perdendo alguns pontos importantes, para um time que ainda, não está classificado, e era considerado um dos favoritos, queria que você falasse, sobre esse momento do time. Com certeza, a equipe toda, não esperava, que os jogos se tornassem, da forma que foram, mas, nosso time é bastante forte, e tem esperança insuficiente, para assimilar, tudo o que está acontecendo, a gente conversa bastante, e sabe da sequência também, que vem, esses dois jogos pela frente, sabe da dificuldade que vai ter, mas, a gente tem que manter, muito a cabeça erguida, sabe, o trabalho que está sendo feito, pelos jogadores, pela comissão técnica, tudo que vem passando, e tudo o que aconteceu, nesses três jogos, a gente tem que esquecer rápido, para poder, nesses dois próximos jogos, estar mais focado ainda, e conquistar, essas vitórias que precisam. Dá para imaginar, o Rafael, um time chegando, nessa fase da competição, com alto investimento, com jogadores escolhidos, a dedo, pelo técnico Kleber Gaúcho, passar por uma situação, como essa, hoje está com uma vaga ameaçada, sendo que times talvez, até sem tanto investimento, como o Marília teve, já estão até, numa situação bem mais confortável, podendo poupar jogadores, para uma reta final, como é que vocês conversam, entre si, no elenco, sobre essa situação, do Marília, ainda nesse momento, não estar matematicamente classificado? Com certeza, a gente não imaginava, que queria ser assim, a gente sabia da dificuldade, a gente sabe, das equipes, quando vem jogar com Marília, se torna, totalmente diferente, entendeu? E, isso a gente vem conversando bastante, mas, a gente sabe, da nossa capacidade, a gente sabe, da qualidade, que a gente pode, aperfeiçoar, cada jogo que tem, e, eu acredito muito ainda, nessa classificação, que venha já, nesse sábado aí, e, essa equipe do Marília, pela experiência que tem, pode fazer também, diferença, na próxima fase, a gente tem que, saber, que por mais, que as coisas, não, 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 vinham acontecendo, na forma que a gente esperava, na segunda fase, tudo zera, logicamente, a gente tem que, tem que classificar, mas, conquistando essa classificação, a gente sabe que, que na segunda fase, tudo vai, tudo vai se zerar, e a nossa equipe com certeza está muito preparada para isso. Queria que você falasse sobre a sua situação individual, até porque você é o artilheiro do time na competição, tem quatro gols marcados, inclusive igualou o mesmo número de gols que você fez em todo o ano passado, com a camisa do Taubaté e do Inter de Santa Maria. Como é que você está vendo o seu momento individual com a camisa do Mac, com esses quatro gols marcados em 13 jogos disputados, com uma temporada ainda grande pela frente? Não, eu esperava estar muito mais, eu sei que eu despeciei algumas oportunidades que apareceram para mim, mas isso não me abala, eu jogo primeiramente para o time, acho que o meu pensamento é esse, para mim não adianta eu fazer dois, três, quatro gols no jogo e meu time perder, isso para mim não vai servir de nada, então eu estou bem tranquilo, eu sei que tem muita coisa pela frente para acontecer, quem sabe possa aparecer mais gols agora daqui para frente, isso aí que eu tenho que focar para poder ajudar a minha equipe da melhor forma. Vamos falar com o zagueiro Guilherme Teixeira? Guilherme, a gente observa no Marília, que até então, até antes desses últimos três jogos, o Marília tinha a melhor defesa do Campeonato Paulista da Série A3 e nas últimas três partidas já tomou cinco gols, quer dizer, o mesmo número que vinha até antes desses três jogos. Na sua opinião, o que aconteceu para não só a defesa, como o time como um todo, ter levado esses cinco gols nessas três últimas partidas e deixar de ser uma das melhores defesas da competição? Verdade, acho que nos últimos jogos a gente vinha tomando gol, onde a gente não vinha tomando, nós da defesa, acho que todo mundo, desde o começo da defesa, falo do ataque também, a gente está se cobrando, principalmente eu, com meus companheiros da linha de quatro, enfim, os zagueiros ali, para a gente não tomar porque a gente sabe da qualidade que a gente tem lá na frente para fazer o gol. Então, uma coisa que a gente está se cobrando, a gente bem treinando, acho que a gente tem que parar de tomar esses gols, para a gente dar uma passão de segurança para a equipe. Então, acho que é treinamento, está bem mais concentrado, não que a gente não esteja, mas a gente está enfrentando bastante equipe de boas, com ataques bons, então a gente tem que estar mais atento a algumas situações. Você acha que essas trocas constantes de, às vezes, dupla de zaga ou trio de defesa, até não muitas vezes por opção do técnico, mas por suspensão, por cartão, por lesão, você acha que isso também, de certa maneira, tem ajudado a defesa não estar talvez mais tão encaixada como estava até essas últimas três rodadas? Sim, acho que está variando alguns jogadores, então pode ser que está atrapalhando um pouco, só que são jogadores que já jogou, já não é uma desculpa, então a gente tem que estar mais ligado, fazendo a cobertura dos nossos companheiros, para a gente não estar tomando esses gols. Você fez parte do elenco do ano passado, que nesse momento o Marília já estava classificado até com quatro rodadas de antecedência, era o líder da competição. Como é que está sendo para você vivenciar agora, de certa maneira, esse drama na reta final, porque o Marília ainda não está classificado, tem dois jogos contra adversários que estão na parte de cima da tabela, o Mack só ganhou quatro jogos em 13 até agora e só um contra um adversário que está no G8. Como é que você está vendo toda essa situação em comparação ao que você viveu na primeira fase do ano passado? É uma situação hoje que a gente não está classificado, algumas equipes já estão. Claro que todo mundo esperava, nós mesmos esperava que o Marília já nesse momento estaria classificado. Só que é um grupo de jogadores experientes, vitoriosos. Eu falo por mim também que eu queria estar classificado. Só que a gente está sofrendo agora, nessa situação, mas eu acredito muito no elenco, na comissão, que a gente vai classificar e para a próxima fase a gente vai estar, é o que eu falo, a gente está sofrendo agora para depois escolher. Então eu acredito que a gente classificando, a gente tem dois jogos que é difícil, que não vão querer que a gente classifique, mas a gente está preparado, a hipótese de que a gente vai classificar. Obrigado.